Olá, bom dia! Na sua tela, imagens da parceria pelo bem entre Brasil, Israel, Emirados Árabes e Bahrein, que vai levar ajuda às famílias carentes de Manaus, capital do Amazonas. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro viaja aos estados do Paraná e Santa Catarina para inaugurar projetos sociais. E o ministro das Comunicações visita a Suécia para conhecer a tecnologia 5G desenvolvida por lá. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, o Brasil em Ti está começando para trazer informações para você, cidadão. São oito horas e nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro foi a Cascavel, no Paraná, na inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, uma obra inédita na região sul do país. Uma corrida de 100 metros com jovens atletas paranaenses marcou a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, o oeste do Paraná. O centro recebeu investimento de 15 milhões de reais do governo federal e 6 milhões do governo estadual do Paraná. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, destacou a importância do centro. Essa obra é extraordinária para ser não apenas um lugar de treinamento de alto rendimento, mas, como disse o prefeito, através do contraturno escolar, trazer as crianças, garimpar novos talentos e, principalmente, trazer a coisa bonita do esporte, respeito, patriotismo, seriedade, trabalho em equipe, esforço, sacrifício. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre os investimentos do governo federal para a região oeste do Paraná. Obras as mais variadas possíveis, como, por exemplo, duas pontes com o Paraguai. Talvez em março, abril agora, venhamos a concluir a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, onde passaremos a receber, então, voos internacionais. A campeã olímpica, Mauro Imad, e o medalhista olímpico, André Domingos, também estiveram na cerimônia de inauguração e conheceram de perto a estrutura do centro. Essa pista é nível, eu acho que é nível nacional, nível internacional, com certeza. Essa pista maravilhosa do material mundo é uma das melhores pistas do que há no mundo. A Secretaria Especial do Esporte entregou quase o dobro das obras previstas. De agosto a dezembro do ano passado, foram concluídos 854 projetos em todo o país. Com quase 8 mil metros quadrados, o centro é o mais completo da região sul. Conta com arquibancada, alojamento, pista de atletismo completa, emborrachada e também pista coberta. As atividades por aqui começam em março. O presidente Jair Bolsonaro também esteve em Florianópolis, Santa Catarina, na entrega de veículos que vão permitir o atendimento em casa de idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças em situação de risco. São 225 veículos do Programa de Mobilidade de Assistência Social do Ministério da Cidadania. A nova frota será enviada a 135 municípios de Santa Catarina para reforçar o atendimento na rede sócio-assistencial do Estado. O investimento, de acordo com o Ministério da Cidadania, foi de mais de 11 milhões de reais. Os recursos do Orçamento Geral da União foram repassados por meio de uma emenda parlamentar. Essa união de esforços entre a bancada e o executivo, através do Ministério da Cidadania, permite que a assistência social de Santa Catarina saia fortalecido. Esse primeiro lote de 225 veículos, ele vai ser acrescido de mais 100. Os novos veículos vão beneficiar o serviço de centros de referência em atendimento social, como CREAS e CRAS. Os carros vão permitir o atendimento em casa de idosos e de pessoas com deficiência, além de beneficiários do Programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e famílias atendidas pelo Cadastro Único. A bancada de Santa Catarina, deputados e senadores, que destinaram recursos do orçamento, que não é meu, nem deles, é de vocês, para comprarmos essas viaturas. Estão muito bem usadas por parte dos nossos prefeitos, diante de praticamente todos os municípios de Santa Catarina. Em dois anos, já foram entregues mais de 700 veículos do Programa de Mobilidade Mob Suas, em todo o Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou nesta quinta-feira a sede da empresa Ericsson, em Estocolmo, capital da Suécia. Ele foi conhecer a tecnologia 5G desenvolvida pela empresa. Fábio Faria e a comitiva brasileira foram recebidos pelo CEO da companhia Investor AB, que além da Ericsson, também gerencia a AstraZeneca, parceira da Universidade de Oxford e da Fiocruz, no desenvolvimento e produção de uma das vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil. O ministro elogiou a tecnologia 5G desenvolvida pela Ericsson e fez um apelo por mais insumos e mais vacinas da AstraZeneca para atender às necessidades do Brasil. Foi uma maravilhosa reunião, uma bela experiência e queria aqui falar para vocês que a viagem está indo. Hoje o ministro visita em Helsinki, capital da Finlândia, as instalações da Nokia, que também desenvolve a tecnologia 5G. Nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou do programa A Voz do Brasil na sede da EBC em Brasília. O ministro falou do pagamento por serviços ambientais para quem ajudar a conservar áreas de preservação. Vamos conferir um pouco dessa entrevista. O que é o pagamento pelos serviços ambientais? É você remunerar aquelas pessoas, aquelas boas práticas que contribuem para um melhor meio ambiente, que têm boas ações. Eu cito aqui poucos exemplos, mas importantes. O cuidado com a reserva legal, o cuidado com as nascentes, que é importante para produzir água, a segurança hídrica, também o manejo adequado do solo e várias outras ações que até então, principalmente o setor rural, era obrigado a fazer ou a cumprir, mas sem nenhuma remuneração. Então não havia um incentivo para que essas boas práticas fossem feitas, apenas o risco de uma fiscalização. O primeiro lote de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 da Fiocruz chega amanhã no Brasil. O voo sai hoje de Xangai, na China, e tem previsão de chegada no fim da tarde deste sábado, no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. E hoje o ministro da Saúde se reúne com o fabricante da vacina Sputnik, e com o laboratório indiano do imunizante Covaxin. O objetivo é negociar mais 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A decisão ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária simplificar o uso emergencial de vacinas e dispensar a realização de estudos clínicos no Brasil de fase 3. A expectativa do ministério é que essas doses cheguem ainda este mês aqui no país. Uma corrente de solidariedade. Embaixadas de Israel, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein se uniram para enviar cestas básicas a Manaus, capital do Amazonas. A primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, oficializou as doações na Embaixada de Israel em Brasília. As cestas já começaram a chegar a Manaus com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Três países do Oriente Médio se uniram em prol do Amazonas nesse período mais crítico da pandemia, quando várias pessoas ficaram sem renda e outras adoeceram de Covid-19. A Embaixada de Israel doou 1.400 cestas básicas, o Reino do Bahrein, 1.000, e os Emirados Árabes, outras 1.000, para comunidades tradicionais e ribeirinhas de Manaus, capital do estado. As 30 toneladas de alimentos, que irão beneficiar 14 mil pessoas de comunidades tradicionais e ribeirinhas manauaras, foram entregues de forma simbólica nesta quinta-feira pelo embaixador de Israel, Yoshi Shelley, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a presidente do Conselho do programa Pátria Voluntária. Essa união entre o Pátria Voluntária e as embaixadas sediadas em Brasília tem sido fundamental para que possamos alcançar mais brasileiros que necessitam de auxílio nesse momento de pandemia. Nós planejamos isso alguns meses atrás com a primeira-dama e elevamos quase 1.500, 1.400 cestas básicas, que já 1.400 foi na Amazônia, acho, terça-feira passada, como avião especial. Conhecer e preservar o meio ambiente a partir da valorização da biodiversidade do país. Essa é a meta do curso online Saberes da Floresta, que é de graça. Mas atenção, as inscrições para o curso de manejo sustentável da castanha do Brasil e do açaí vão até hoje, sexta-feira. A castanha do Brasil é um produto florestal não madeireiro nativo da Amazônia. É uma das mais importantes espécies de exploração extrativista. Os estados do Acre, Amazonas e Pará detêm 80,7% da produção nacional. Suas amêndoas têm alto valor, o que torna uma das principais atividades econômicas na região. E mais de 90% da castanha do Brasil produzida no país vem do extrativismo realizado por produtores locais e suas famílias. Para garantir maior valor agregado à produção, gerar renda e preservar os castanhais, o portal Saberes da Floresta oferece cursos à distância que podem ser feitos pelo celular ou pelo computador e abordam boas práticas de cultivo da castanha, do açaí, concessão florestal e manejo de madeira. A cearense Olívia é filha de extrativistas e mora num assentamento. Fez o curso. Como líder comunitária, vê muitas vantagens nesse aprendizado. Foram três módulos bastante empolgantes de se estudar. O material é bem didático e eu fiquei conhecendo um pouco mais sobre essa cultura e sobre todo o processo que acontece no cultivo da castanha. A ideia é formar multiplicadores entre os trabalhadores do setor florestal, agricultores familiares e representantes de povos e comunidades tradicionais. Principalmente agentes de assistência técnica rural, lideranças socioambientais, ou seja, da região. As inscrições podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela. No quadro Carrinho de Compras desta semana, a dica é consumir frutas e hortaliças produzidas nessa época e economizar. Vamos conferir o que anda mais barato nas feiras, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura. A abóbora é uma hortaliça tropical que tem diferentes tipos e nomes. Entre eles, paulista, moranga, japonesa, rasteira e gerimunga. Elas são ricas em vitaminas A e C e tem muito beta-caroteno, que faz bem a visão e a pele. A abóbora também é fonte de carboidrato, dá energia e é pouco calórica. Na hora de escolher a abóbora, prefira as que estiverem assim, mais duras e com a casca mais grossa. Se comprar a madura, ela pode durar até duas semanas na refrigeração. Agora, uma vez partida, ela dura cerca de uma semana. Vamos falar agora dessa fruta versátil aqui, o limão. Ele sempre está na cozinha e pode ser usado em temperos, sucos e doces. O limão tem muita vitamina C, como todo mundo já sabe, mas os benefícios dele são bem maiores. O limão tem fibras solúveis que diminuem o apetite e regulam o intestino. Na hora de escolher, pegue os mais pesados e os que cedem um pouco quando a gente aperta. Isso significa que eles estão maduros e que tem bastante suco. Esses você pode guardar na geladeira por duas semanas. A gente fica por aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Fique agora com imagens que foram destaque esta semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.